Olá, professores e equipe gestora. Sou a Márcia, PCNP de Matemática, e agradeço o trabalho que todos estão desenvolvendo com os nossos alunos da Diretoria Sul 3, e especialmente aos professores de Matemática pelo engajamento na busca de ferramentas digitais e de estratégias para alcançar o nosso aluno. Apresento nesse vídeo o Boletim Informativo Matemáticos de ESU3. Nesse momento de formação e de estudo, apresento o nosso boletim. Foi enviado para todas as escolas o documento orientador. Nesse documento, destaca a importância das habilidades do primeiro bimestre. E nesse informativo, destaco as habilidades que a COPED selecionou como mais pertinentes para esse momento de aulas não presenciais. Eu separei as habilidades por ano série para facilitar o trabalho dos professores. Destaco aqui o recorte do documento orientador. Nesse documento, foram elencados alguns passos que a escola já está realizando com os nossos alunos. O primeiro passo era fazer o levantamento do que o aluno dispõe para acompanhar essas aulas não presenciais. Em seguida, os professores, acredito que todos já estão fazendo, a retomada das habilidades que serão necessárias para o desenvolvimento das habilidades futuras. Escolas e professores têm autonomia para prosseguir de acordo com o conhecimento dos seus alunos, de acordo com a especificidade de cada escola, de cada turma, respeitando as modalidades e a proposta pedagógica da escola. Para o desenvolvimento dessas habilidades, os professores, com o apoio da equipe gestora, devem planejar roteiros semanais, proporcional ao número de aulas oferecidas pela matriz curricular, para cada ano, série, termo e componente curricular. Nesse boletim informativo, destaco as habilidades do primeiro bimestre, anos finais, ensino médio, habilidade do aprender sempre, o material enviado aos alunos, avaliação da aprendizagem em processo e sugestões de aplicativos para elaboração de aula. Sexto ano, habilidades do primeiro bimestre. Todas as habilidades que eu vou apresentar aqui, tanto nos anos finais como no ensino médio, são habilidades que precisam ser alinhadas nos roteiros de estudos semanais com muita clareza para os nossos estudantes. As habilidades do sexto ano, essa tabela, ela é dividida em ano, unidade temática, números, são três habilidades com a mesma unidade temática, código, ensino fundamental, sexto ano, matemática, habilidade 1, o descritor e o objeto de conhecimento. As aulas presenciais foram interrompidas a partir do dia 23 de março. Significa que a habilidade 1 e provavelmente a habilidade 2 foram trabalhadas com os nossos alunos. Mas, devido ao período de recesso e das férias, foi um período muito grande em que os nossos alunos não tiveram contato com os conteúdos. Por isso, há necessidade de ser retomadas todas as habilidades anteriores antes de dar prosseguimento às novas habilidades. Sétimo ano, habilidades primeiro bimestre. São quatro habilidades para ser contemplada, três de números e uma de álgebra. O código, ensino fundamental, sétimo ano, matemática, habilidade 1, o descritor e objetos de conhecimento. Em todos os anos, acredito que os professores já trabalharam essas duas primeiras habilidades, porém, a retomada desses conteúdos se faz muito necessária para dar prosseguimento aos conteúdos, às habilidades seguintes. Destaco aqui as porcentagens que foram apresentadas nas primeiras aulas no Centro de Mídias. Lembrando que as porcentagens permeiam todos os anos finais, do sexto ao nono ano. Por isso, a grande importância dessa habilidade ser desenvolvida com os nossos alunos. Lembrando que o sexto ano, essa habilidade é apresentada no terceiro bimestre. Por um erro, ela foi apresentada aos alunos do sexto ano no Centro de Mídias. Porém, quero ressaltar que estamos na fase de ajustes e de adequações. Oitavo ano, habilidades primeiro bimestre. São quatro habilidades, três de números, uma de probabilidade estatística. Ensino fundamental, oitavo ano, matemática, habilidade dois. Habilidade dois e três, provavelmente os alunos só viram, mas precisam ser retomados. Olha a porcentagem aparecendo aqui novamente. Super importante. Nono ano, habilidades primeiro bimestre. São quatro habilidades. Uma de números, duas de álgebra e uma de geometria. O código. Ensino fundamental, nono ano, matemática, habilidade um. Lembrando que o nono ano, encerramento de ciclo, é de extrema importância a retomada dessas habilidades com os seus alunos. Principalmente no que diz respeito aos números racionais e números irracionais. É uma das habilidades que os alunos têm muita dificuldade e que serão apresentadas, como todas as outras, no ensino médio. Primeira série do ensino médio, habilidades primeiro bimestre. Destaco aqui as habilidades, que não aparece nem a unidade temática e nem o código. Apenas o escritor e objeto de conhecimento. Por quê? O currículo paulista dos anos finais já está homologado e publicado. O currículo paulista do ensino médio está em fase de elaboração. Aproveito para lembrá-los que a consulta pública desses documentos do currículo paulista do ensino médio são abertas até o dia 8 de maio. É muito importante a sua contribuição na elaboração desse documento, professora. O acesso é muito fácil. Basta acessar consulta pública. Você será direcionado à sede. Tem o questionário para ser preenchido. E após preencher o questionário, são apresentadas aos professores todas as habilidades, inclusive itinerários formativos. Continuo ressaltando. É muito importante a sua participação na elaboração desse documento. Segundo a série do ensino médio, aqui aparece somente a unidade temática, relações. São quatro habilidades que precisam ser desenvolvidas. Trigonometria. Os alunos têm muita dificuldade. Então, se faz necessário a retomada dessas habilidades anteriores e dar prosseguimento nas próximas. Terceira série do ensino médio. Quatro habilidades que precisam ser contempladas. O mesmo acontece aqui na terceira série, precisa relembrar essas habilidades que já foram vistas e prosseguir com as demais habilidades necessárias. material Aprender sempre. Material Aprender sempre. Lembrando que esse material foi somente para matemática e língua portuguesa. Sétimo ano. Separei as habilidades por ano. Sexto ano. Três habilidades. Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. Identificar diferentes representações de um mesmo número opacional. E relacionar a escrita numérica às regras do sistema posicional de numeração. Sétimo ano. Também três habilidades contempladas. Oitavo ano. Quatro habilidades. Nono. Três habilidades. Reconhecer o conceito de razão em diversos contextos. Proporcionalidade, escala e velocidade. Resolver problemas que utilizam relações entre diferentes unidades de medida. E usar o plano cartesiano para representação de pares ordenados. coordenadas cartesianas e equações lineares. Primeira série do ensino médio. Resolver problemas que envolvem equações do primeiro grau. Identificar a localização de números reais na reta numérica. Extremamente importante. E nas avaliações como o SARESP. Essa habilidade. Os alunos apresentam um certo grau de dificuldade. Também aqui destaca a H18. Aplicar as propriedades fundamentais dos polígonos regulares em problemas de superfície e pavimentação. Na segunda série do ensino médio. Três habilidades. Identificar novamente localização de números reais na reta numérica. Problemas que envolvam as relações métricas. Os triângulos retângulos. E problemas de progressões geométricas. Terceira série do ensino médio. Também três habilidades. Aqui de raciocínios combinatórios aditivo e o multiplicativo. Problemas que envolvam probabilidades e problemas que envolvam progressões geométricas. Quero destacar aqui algumas metodologias. As sequências didáticas. E a metodologia ativa aula invertida. As sequências didáticas permite notar o caminho das aprendizagens dos alunos. Nesse momento de aulas não presenciais, a sala de aula invertida também pode ser uma metodologia bem interessante. Vale a pena pesquisar um pouquinho sobre essas metodologias, professores. Mas, sempre ressaltando, as especificidades das suas turmas direcionarão quais são as melhores metodologias ou ferramentas a serem utilizadas. A AP. Avaliação da aprendizagem e processos. Quero destacar nas APs a semana em que elas deverão ser aplicadas. Ou seja, qual é a semana que os nossos alunos que estão em casa deverão preencher essa avaliação. Que será do dia 25 a 29 de maio, a última semana do primeiro bimestre. A AP, além de acompanhar as habilidades previstas para o bimestre curricular, traz como novidade algumas questões relacionadas às habilidades de percurso. que são aquelas essenciais para o desenvolvimento do aprendizado ao longo das diversas etapas do ensino e fundantes para o ano escolar em curso. Por se tratar de uma atividade que envolve itens de múltipla escolha, é necessário que os estudantes esbocem a resolução das questões ou realizem uma memória dos procedimentos e recursos utilizados para responder a AP. Aqui, quero ressaltar professores, orientar os alunos que ela deve ser respondida na semana do dia 25 a 29 de maio e orientados que as resoluções devem estar na própria prova, na própria avaliação ou no caderno que o aluno possui. As resoluções são essenciais para nortear as próximas ações pedagógicas do trabalho do professor. Sugestão de um roteiro Elaborei um roteiro onde destaco a escola, o professor, componente curricular, turma, aqui eu escolhi primeira série de ensino médio e as habilidades a serem desenvolvidas. Como as aulas estão no momento não presenciais, é muito importante, professor, que você tenha registros de que seu aluno está realizando as atividades. Uma maneira para que isso seja efetivamente aplicado é a sugestão desse roteiro. O aluno vai preencher esse roteiro e devolver para você, professor. Como que ele pode ter por feito? Os professores que estão usando o Google Sala de Aula, através do Google Sala de Aula. Os professores que estão usando outros meios como Facebook ou WhatsApp, pode ser por meios de fotos. Aqui nesse roteiro, eu destaquei essas habilidades. Saber reconhecer padrões e regularidades em sequências numéricas ou de imagens, expressando-as matematicamente quando possível. Conhecer as características principais das progressões aritméticas, expressão de termo geral, soma em primeiros termos, entre outras. Sabendo aplicá-las em diferentes contextos. Eu dividi esse roteiro em quatro níveis. Aqui eu apresento para vocês somente dois. No nível 1, é a hora da pesquisa e da reflexão. Então, eu separei em quatro itens, em quatro perguntas. A primeira, relembrar a ideia de monômio. O que significa a parte literal e coeficiente numérico de um monômio? O que significa a variável de uma expressão numérica? Por que em nosso cotidiano utilizamos expressões e higienizei as mãos NBs? Qual é o significado do N? E no quarto item, elaborar duas expressões do seu dia-a-dia que inclua uma variável. Seguindo, nós vamos aqui colocar, lembrando alguns conceitos matemáticos. O letramento matemático. O letramento matemático, ele aparece muito nos documentos da BNCC. Portanto, eu sugeri aqui no roteiro uma retomada de alguns conteúdos. O letramento matemático de extrema importância, ele aparece muito nas nossas avaliações. Principalmente na AP. Aqui eu destaquei. O que significa 4N numa expressão algébrica? 4N é o monômio de uma expressão algébrica em que N é a parte desconhecida incógnita e 4 é o coeficiente numérico. Como podemos ler 4N? Podemos dizer que 4N é o quadro de um número N qualquer ou o produto de 4 por um número N qualquer. Um pouco mais do letramento. O que significa N² numa expressão algébrica? N² é o monômio de uma expressão algébrica com grau 2, em que N é a parte desconhecida incógnita. Como podemos ler N²? Podemos dizer que N² é o produto de um número N qualquer por ele mesmo ou o quadrado de um número. É muito importante o letramento matemático. Os alunos precisam se familiarizar com essa linguagem matemática. Então, aqui no nível 2, eu saio do letramento matemático e vou para o nível 2 com uma situação problema. Um adolescente de 15 anos pretende comemorar o seu aniversário assistindo shows no Lollapalooza. O ingresso na entrada custa R$ 442,00 e ele tem R$ 2,00 no primeiro dia. Sabendo que ele possuirá o quadrado de cada dia mais um, respectivamente, em quantos dias ele conseguirá o valor total para comprar ingresso? E qual é a expressão algébrica que a representa? Por exemplo, aqui o aluno pode resolver com várias ferramentas diferentes. Ele pode utilizar fórmulas, ele pode seguir, tentar descobrir o número de dias formando algumas sequências. O caminho que o aluno vai utilizar, ele pode expressar isso detalhando no passo a passo da resolução da questão. Aqui nesse momento, do nível 2, o aluno já resgatou o letramento matemático na pesquisa do nível 1. O professor já fez uma retomada do conteúdo anterior e aqui o aluno vai unir, vai encadear todos esses conhecimentos nesse único problema. Então, é uma extrema importância a aplicação de uma sequência didática. É muito importante. E destaco aqui que a sequência didática é um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos objetivos educacionais. Antony Zabala. Também destaco que a sequência didática está relacionada ao plano de ensino, o que implica objetivos e metas definidos a partir de conteúdos a serem trabalhados, ou seja, com atividades planejadas e desenvolvidas como situações didáticas encadeadas formando um percurso de aprendizagem para que o aluno construa conhecimentos ao realizá-los. Lembrando que é uma sugestão, tá, professores? Eu fiz o nível 1 e o nível 2, o nível 3 e o nível 4 pode contemplar as demais habilidades para a primeira série do ensino médio. Destaco aqui o Centro de Mídias, que está auxiliando os professores com aulas virtuais e formação para os professores. O Google Classroom, muitos professores já estão utilizando para enviar atividades e receber as atividades dos seus alunos. é uma ferramenta, um aplicativo muito importante, que facilita muito o trabalho do professor. E lembrando que o Google Classroom estará no Centro de Mídias de São Paulo e ocorrerá as informações. Nós estamos aguardando que essas informações ocorram o mais breve possível para facilitar o seu trabalho, professora. . Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Microsoft Team. Nós temos uma equipe chamada Matemáticos de ESU3 no Microsoft Team. Professores que ainda não acessaram. Vocês podem acessar essa equipe? Aqui. Procurando lá no Microsoft Team, na plataforma. Equipe Matemáticos de ESU3. Insira esse código. 433-EJ-X9. Nessa plataforma, nós temos materiais da Seduc, livros digitais, as APs, Aprender Sempre, Currículo Paulista e tutoriais. Nós temos alguns vídeos ensinando passo a passo como criar as aulas no Google Classroom, no Microsoft Team. Tem um material bem legal, bem bacana lá. E eu vou sempre adicionando materiais novos. Então, professor, você que ainda não faz parte, acesse essa plataforma, procure a nossa equipe e insira esse código. Finalizo aqui essa interação através desse vídeo com vocês. Destaco aqui a importância do nosso trabalho em conjunto. Estou à disposição de vocês para o que for necessário. Muito obrigada por esse momento. E tem um link que vocês precisam preencher como atividade devolutiva para o núcleo pedagógico. Muito obrigada e até breve.